A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só trouxe coisa boa O bolo de bem-pato, ele vem e vem Passou os meus pés de copopatos Pra cancelar a esquerda O João de Oliveira O povo pareceu no tribunal A boa carreira do camarote Aí vem O João José Abre o professor O João de Oliveira O João de Oliveira O João de Oliveira O João de Oliveira O é número tribo O design do Edelta Foi puro E eu da sua estrela Que do há de sangue Abre o desafio Ouira chegar ao tempo É disse que ao French A doar a verde com a de prata Extra, seu braço, nosso carinho Andou amigo Dioli A mão de um único, marca a Deus, a frente de tudo, a mão de um amigo todo ele A festa vem iniciando, o juiz de Deus Coloque Deus a frente de tudo, tudo vai dar certo E de todas as empresas, e de todas as empresas, e de todas as empresas, e de todas as empresas É apoiada no atalto, a gente se vê em gol É o que nunca tem a ver A pera, hoje a pedra é a pera Uma samba de palmas, que gostou, pode aplaudir Uma samba de palmas, que gostou, pode aplaudir E vai, 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 e Música